Oi, hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto pelo qual acho que estamos todas muito apaixonadas ultimamente, que é cuidados com a pele. E já que eu me interesso muito por essa questão da rotina coreana, dos produtos coreanos, do que elas usam e de como que a gente pode adaptar isso, né, essa rotina no nosso dia a dia, eu resolvi falar sobre a diferença entre tônico e essence. Com essa questão do tônico e da essência, né, ou essence, é uma coisa que gera muitas dúvidas. Eu recebo várias perguntas do tipo e eu mesma, até algum tempo atrás, também não sabia muito bem. Então eu resolvi tanto pesquisar quanto começar a testar esses produtos, né, introduzi-los na minha rotina e ver o que eu achava. Basicamente, eu pego essas informações, né, eu leio muito o site, o The Clock e o Instagram também. Vai estar aparecendo aqui, se vocês quiserem dar uma olhada lá, tem muita coisa interessante. Se vocês gostam, né, desse assunto, desse universo de produtos coreanos, eu super indico. Como é um site todo em inglês, eu sei que não é todo mundo que vai conseguir pegar as informações, as dicas e tal. Então eu resolvi fazer um vídeo rapidinho aqui, pra tentar explicar mais ou menos a diferença entre um produto e outro, porque eles são bem diferentes. Então eu vou começar com o tônico. O que eu tenho usado no momento é esse daqui, ó, que se chama Beauty Water. Ele é de uma marca coreana que se chama Sun & Park. Esse produto, ele é super famoso na internet, foi por isso exatamente que eu comprei. Inclusive, ele já é vendido na Sephora americana. De tanto que ele ficou famoso, né, na Coreia, as pessoas começaram a usar tanto. Ele já está sendo vendido, tipo, em outros países e tal. E eu resolvi comprar pra testar. Aliás, eu sempre deixo os sites onde eu comprei aqui embaixo. Esse daqui eu comprei no Jossi, que é um site coreano que entrega aqui no Brasil e tal. Mas enfim, vamos voltar para o que interessa. O tônico, basicamente, ele serve pra finalizar a limpeza da sua pele. Se você assistiu o meu vídeo, os dois na verdade, os meus vídeos de rotina de cuidados, que eu faço tanto pela manhã quanto à noite, vocês vão ver que eu tenho usado esse produto nos dois vídeos. E estou usando ele já tem algumas semanas, acho que mais de meses até. E basicamente ele serve pra isso, então. Ele vai remover tudo que sobrou, os restinhos dos restinhos da maquiagem, de impurezas que ficaram na sua pele. Depois da remoção da maquiagem ou da limpeza da pele, né, você pode usar tanto de manhã quanto à noite. E os tônicos, em geral, eles têm várias funcionalidades. Esse daqui, pelo que eu vi, ele ajuda em várias coisas. Então ele ajuda, além de remover, né, essa questão das células mortas e tal. Às vezes a gente esfolia o rosto, mas não sai tudo. Ou a gente remove a maquiagem também e não sai tudo. Então ele vai fazer essa microesfoliação, digamos assim. Você não sente nada, ele é um líquido como água. Só que essa microesfoliação, ela é super gentil. Então você pode usar esse produto aqui todos os dias. Inclusive, ele é voltado tanto pra quem tem pele seca, né, ó, mais seca das peles, até pra quem tem pele oleosa. Então esse aqui é indicado para todos, todos os tipos de pele. Eu uso, como já citei, né, os meus vídeos aí de rotina, eu uso à noite num algodão, né, coloco um pouquinho num algodão depois que eu terminei de limpar bem o meu rosto. E passo, né, dando pequenas batidinhas até ver se tem algum resíduo sobrando. E de manhã eu aplico com os dedos mesmo, coloco algumas gotinhas e dou umas batidinhas no rosto. Eu acho que ele deixa a pele bem macia, bem bonita. Tem ajudado, assim, a minha pele, né, a ficar mais viçosa, digamos assim. Então eu tenho gostado muito desse aqui. Estou mostrando esse porque, é claro, é o que eu estou usando nesse momento. Mas a indústria brasileira já tem muitos tipos de tônico pra diferentes funções. Então você pode encontrar aí um que tenha a ver com as características da sua pele pra finalizar aí, digamos assim, a limpeza do rosto, deixar a pele bem limpinha pra receber aí as próximas etapas que são de tratamento, hidratação da pele e tal. E já que falamos em começar a hidratação da pele, é pra isso mais ou menos que serve a essência, ou essence. A que eu tenho usado é essa daqui, que é da L'Occitane. Essa linha aqui já tem no Brasil, ela foi lançada aqui bem recentemente, que se chama Aqua Reutier. Ela é uma essência, só que ela é descrita, né, o nome em português dela, se não me engano é gel hidratante, alguma coisa. Em inglês é Moisture Prep Essence. Então é este daqui. E basicamente, o que são as essências? As essências são produtos que podem ser líquidos ou em gel. E eles são um pouquinho mais grossos, digamos assim, um pouquinho mais consistentes do que um tônico, mas ainda são mais leves do que um serum, do que um hidratante. Então o que ela vai fazer? Você pode aplicá-lo depois, né, do tônico, né, finalizou sua limpeza, digamos assim. Aí você vai aplicar um pouquinho dessa aqui, ele tem uma textura bem leve, ó. Essa daqui que eu tô usando tem uma textura em gel, mas existem outras que são líquidas também. E você aplica um pouquinho, porque isso daqui, ele vai ajudar a preparar a sua pele pra outros tipos de tratamento. Pode ser um hidratante, pode ser um anti-idade, pode ser um anti-manchas, mas enfim, depende do que você estiver usando aí. E ele é como se fosse um hidratante mais leve, mais ou menos similar ao que é o Mineral 89 da Vichy, que é super famoso. Eu só não vou poder comparar, porque eu nunca usei o Mineral 89, eu tô falando isso aqui só pela descrição que eu li dos dois produtos. Mas enfim, a que eu tenho usado é essa daqui. E eu tenho gostado muito. Em geral, como a minha pele costuma ser um pouquinho mais seca, eu acho que ela sempre precisa de hidratação. Então mesmo que eu vá aplicar um produto de tratamento depois, eu começo aplicando esse aqui que já ajuda a hidratar, já deixa a pele macia, bonita e tal. E como ele tem uma textura leve em gel, ela é absorvida super rápido, não pesa na pele, não deixa gordurosa nem nada. Então eu tenho gostado muito dela. Também mostrei como é que eu tenho usado no meu vídeo de rotina noturna. E basicamente é isso aí. Essas são as principais diferenças entre um produto e outro. O tônico, então, vai finalizar a limpeza da sua pele, vai remover resíduos que podem ter ficado, vai remover células mortas, fazer uma microesfoliação suave, que pode ser feita todo dia, sem problema algum, sem ressecar ou agredir demais a pele. E a essência, ou essence, serve para preparar a sua pele para outros tratamentos que são um pouquinho mais densos, digamos assim, os produtos. Então pode ser um hidratante um pouquinho mais pesado, pode ser uma antidade, pode ser, enfim, qualquer produto que você esteja usando aí no momento. Sempre lembrando que, é claro, ninguém é obrigado a cuidar a pele dessa forma, né, que eu apresentei aqui. É só uma opção. Eu estou aqui para contar, né, dividir experiências. Quem sabe você não encontre uma forma que você goste mais de cuidar da sua pele e que tenha a ver com isso aqui que eu estou falando. Também é muito importante sempre consultar sua dermatologista. A minha dermatologista sabe tudo o que eu passo no meu rosto. Sabe que eu sou louca por cosméticos coreanos e tal. Então eu sempre estou informando ela e estou notando, claro, sempre as diferenças no meu rosto. Se eu estou gostando do que eu estou vendo, se eu não estou para fazer as alterações, né, necessárias e tal. Nesse momento eu tenho gostado bastante da minha pele. Acho que ela está ficando mais bonita, mais viciosa com os produtos que eu tenho usado no momento. Então eu estou continuando. E é isso. Me conta se vocês gostaram, se vocês têm outras dúvidas sobre esse tipo de produto. Em breve eu volto para falar mais sobre a rotina coreana, sobre os próximos passos e tal. E é isso. Se você curte esse conteúdo, gosta de cuidados com a pele, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa um joinha também. Um beijo e até a próxima.